Sejam bem-vindos ao Velas em Festa. Obrigada a todos que organizaram esta festa, às instituições que estão aqui, a palavra é aqui para o grande artista. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer, nem um descoito. É eu! Você quer dizer, eu! O que nem faz é pra outro. Seja bem-vindos ao velho, não há que te negociar. Que se há em palavra de ordem, possa encontrar um bem-vindos ao velho. Seja bem-vindos ao velho, não há que te negociar. Eu agarro-lhe no barrote. Eu agarro-lhe no barrote. Mas quando aquilo vira gripe, eu não gabo a minha sorte. Eu amo! It's so sad, but I'm gone It's so sad, but I'm gone You're going down I'm standing here watching you go down I'll rise, you fall, my lover Alright! Vocês estão mais alto, não! The peace of my soul Vocês estão sem a mais alto, mais alto, sai! The peace of my soul The peace of my soul